Olá pessoal do YouTube, seriam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aí, eu tô fazendo esse vídeo aí pra agradecer mesmo o carinho que eu tenho recebido vocês, eu consegui fazer minha cirurgia, tô um pouquinho grogue ainda, anestesia geral, não tô nem podendo falar muito não, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho pra agradecer o MSK que vocês tem comigo, tá? Peço muito a Deus aí que abençoe a vida de cada um de vocês, eu nunca imaginei receber tanta mensagem assim igual eu tenho recebido e o médico falou que a cirurgia foi um sucesso, teve que fazer um enxerto, pegar um enxerto da perna, eu não consigo mostrar pra vocês aqui agora, porque a mão não alcança, eu já tô com a tipóia aqui, mas a anestesia ainda tá aqui, então por isso que eu tô com a voz aí meio, não tô conseguindo falar da mesma forma aí, tá bom gente? É lógico que eu não podia deixar de vir aqui e deixar essa mensagem de agradecimento pra vocês, eu já tava nessa nessa espera dessa cirurgia já há mais de cinco meses e pra quem não sabe, eu me lesionei no caminhão de lixo há um ano atrás e essa lesão ela foi uma lesão que se eu não tivesse feito essa cirurgia ia ser uma lesão permanente, eu rompi o ligamento do peitoral maior e o músculo retraiu e eu perdi 50% da musculatura do peitoral maior, eu perdi, não tem como voltar atrás então se eu não fizesse a cirurgia, eu não ia conseguir voltar a trabalhar, eu não ia conseguir fazer atividade física o músculo só ia continuar retraindo, retraindo e aí não ia dar muito certo não mas como Deus é maravilhoso na minha vida, ele abençoou e a cirurgia saiu eu comecei a correr atrás disso no final de dezembro, tive algumas decepções aí, não deu muito certo no início pensei até em desistir, mas graças a Deus aí, ele deu o jeito né, é o que eu sempre falo aqui na nas redes sociais, pra galera que me acompanha e tudo é no tempo de Deus gente, por mais que a gente não tá precisando com urgência né, de uma, de algo que seja referente a nossa saúde e tudo é no tempo dele e ele sabe todas as coisas bom demais é mais pra isso mesmo, esse videozinho aqui é mais pra poder agradecer no vídeo passado eu tenho recebido mais de mais de 500 comentários comentários e eu consegui responder muita gente e aí não podia deixar de vir aqui também fazer um vídeo mostrando pra vocês aqui meu canal, vocês sabem como que é né, é sempre mostra a minha realidade aí, todas as coisas que que vem acontecendo na minha vida peraí deixa eu só, só segurar o telefone direito aqui pra falar pode falar muito então, o cara na anestesia o que mais fala é o, parece que perde, perde o ar e agora eu tô no hospital Vera Cruz aqui na minha cidade atendimento super bacana demais as médicas, os médicos, as enfermeiras pessoal da limpeza, pessoal que é vem entregar a comida também porque a comida né gente, nós podemos comida é algo essencial eu tô com fome demais aqui eu vou mentir pra vocês não, a fome bateu foram 5 horas de cirurgia assim ao todo né juntando com anestesia e tudo desde 5 horas da manhã que eu eu tô acordado assim eu acordei pra poder tá vindo aqui e fazendo mas foi tirar do enxerto da minha perna e inserir o enxerto de tendão no meu peitoral maior eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho tudo bem? joia tô só tô fazendo um vídeo com o pessoal aqui tranquilo vai não pessoal que me acompanha aqui é bom que vocês não se importarem de aparecer pode filmar só eu aí já mas graças a Deus eu tô sentindo só só uma dormência mesmo daqui a pouco você vai começar a sentir mais mas a gente vai já vai ter tirado medicação quase ah sim medicação já tem medicação sua lá tá sendo preparada ah entendi entendi essa é a primeira cirurgia que eu faço assim bem complexa né então a gente fica meio assim mas você é de esporte? da área de esporte? eu sou gari eu trabalho na coleta de lixo correndo atrás é esporte? é esporte é esporte é um esportaço é esporte mas aí eu tive um acidente lá e e acabou que teve essa lesão que meio que permanecer sabe então eu tive que correr atrás pra fazer a cirurgia senão eu não não ia conseguir voltar a trabalhar é mas agora você vai passar por fisioterapia provavelmente sim vai ser um processo de o médico falou que é um mês sem movimentar nada nada não vai dar tudo certo já deu já não conseguiu chegar na cirurgia é ele tinha falado que é que a cirurgia foi um sucesso que conseguiu é fazer o enxerto tudo direitinho aí já deu uma aliviada né falava meu Deus do céu eu ia dizer graças a Deus é uma aliviada né licença toda bom que o atendimento pra vocês aqui é bom demais pronto deixa eu deixar preparado você fala só o dedinho o dedinho vai precisar de calma quer ser só o dedinho sim o dedinho quer ser vou só finalizar aqui pessoal gente vamos fazer alguns procedimentos aqui normal né e se esquecer não de deixar aí seu like sua curtida acompanhar minha história que aqui é realidade de vida mesmo Deus abençoe a vocês